Ai, não podia perder essa música, sim pai, o que é que você quer mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, não almocei ainda, então é bom dia pra mim, vamos agora. Abadou, odeio de quê? De dormir, comer e dormir de novo, porque é quarentena. Não gosto de indireta, odeio indireta, mas vamos aqui, né, o que tem pra hoje? Fulana, fulana, que eu nem vou dizer o nome, nem sabe fazer café e fala que tá chá de bucema. Pessoa sujimarte, quer tomar conta da minha vida e fala, o boy que você tá ficando não presta. E eu, você acha que eu já prestei? Cuidado, viu, de vir no intuito, de me iludir e acabar se apaixonando. Só o cabelo, né, porque você não tem balofo. Não tem balofo não, só tô com excesso de gostosura, tá vendo aqui? De gordura, né? De gostosura, misericórdia, que isso? Todo suado assim, cabeludo, né? Você tá trabalhando? Que delícia. Tá trabalhando? Ah, tô na quarentena, tô louco pra cabeludo assim que eu gosto. Gostado. Tudo pra você? Meu Deus, peraí. Queria chupar umas bolas, dá uma bola ali, gente. Eu já falei, você que não precisa da colher, o meio ambiente ajuda, tem que ajudar o meio ambiente. Pode pegar a colher? Lá vai, bota lá no lugar, viu? Tio. Minha língua alcança. Tá ouvindo isso? A língua alcança, é? Me ensinou a jogar Free Fire, velho. Beleza. Eu quero virar o maior jogador de Free Fire. Eu também, velho. Tô ligado que você manja. Perdeu quantas noites já? Que? Perdeu quantas noites. Várias, várias tentando pegar esse mestre aí, mas tá difícil muito rápido na partida. Não, não perca. Pô, Daniel, tem dois dias que você cortou o cabelo, tá cortando o cabelo de novo. Cortou uma vez por dia. Isso que é, rapaz, isso aí. Uma vez por dia. Isso que é cuidar da beleza, enquanto eu tô com a bunda cheia de cabelo ainda. Eu quero dizer a vocês que eu também estou no TikTok agora. Só você arrastar pra cima aqui, baixar o aplicativo, botar o meu código que vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui, ó. O meu código em cima e embaixo junto isso a nós. Você copiou o código, baixou o aplicativo, botou o meu código lá e já pode começar a usar. E me siga lá que os vídeos também eu vou começar a postar lá diariamente. Então, gente, corre agora. Vou explicar novamente no próximo histórico pra ficar mais fácil pra vocês. Isso aqui era meu sonho, vai. Ai, obrigado. Estacionar sozinho. Estacionar sozinho. Esse comando eu não entendi, não.